Oh, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Oh, é que ela tem fama Uai, seu app de vídeos curtos Uai, seu app de vídeos curtos